E qual o preço do seu sonho irmão, o meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rei Tá lotado pra caralho, tá lotado pra caralho, ó, 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 ó Tá lotado pra caralho, já deu pra perceber Só que ninguém grita pra você porque eles não assistem o RedeTV Sinceramente eu chego aqui no sapatinho Eu tô me perguntando como que essa fama chegou pra mim Sério, é só você que cuida da vida dos outros 24 horas por dia no Face, pagando de escroto Sinceramente cuidando a vida de todo o povo O engraçado que na batalha de trio você babou meu ovo O trio era eu, eu, o 15 e o Guinho Porra, 15, ele arrastou, era melhor nós ter batalhado sozinho Aí, a batalha tava pau a pau Aí ele veio e até travou no instrumental Sinceramente eu provo que aqui você é um boçal E seu rap agora, mano, nunca é surreal Porra Procede, Guinho Sou fofoqueiro, né? Eu sou fofoqueiro, né? Só por isso eu vou explanar mesmo Aê! Andalte! Andalte! Vou esplanar, vou esplanar, vou esplanar, vou esplanar Vou esplanar, você lembra daquele rolê em Marueri? Que tava eu e o Tito e outro vários MC? Por isso que o Guinho te desmascara Você foi pegar a mina e a mina do Jafar e deu logo um tapa na sua cara Você tava no sentido, vem aqui em quadra Eu vou esplanar, seguindo a improvisada Eu vou esplanar, seguindo a improvisada E pro Nunes também, você tomou logo um socão na quadra A moral, Guinho te desmascara Pensei que era só prostituta que apanhava na cara Você tá entendendo, parça? Vai tomar no seu cu que aqui sua rima é farsa Você falou de triu, a realidade eu te digo Nunca mais vai na porta da minha casa pra eu não cu pedir pra fazer teu comigo Parulho pras rimas do Christian Parulho pras rimas do Guinho Cês gostam de desavença, né rapazi? Ah, que que é isso, mano? Cês gostam de meter isso Oh, 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 oh Esplanar, oh, esplanar Esplanar, oh, esplanar Esplanar, esplanar Eu vou contar uma história sem desanima Que aconteceu eu, você, Tito e outra mina Eu vou ter que esplanar Cê tá entendendo, parça? Veja como sua rima é farsa Aê, o verso eu vou pregar Cê pegou o celular do Tito Que passou por ele e pediu matar com você Porque não conseguia pegar Aê, cê entendeu, meu camarada? Vou esplanar mesmo Minha rima é improvisada Aê, aqui eu caso sua morte E você na batalha de trio Só mandando suporte Aê, cê tá entendendo no proceder O 15 no rimonado e foi bem melhor que você Aê, esse que é o desfalque Cê vem falar de TV fama Cê apanha pro krauk Aê, maluco, no proceder Eu bati no pau do cu do krauk Coisa que cê não foi capaz de fazer Aê, porra Aê, ele falou do rolê de pavirina Vou ter que esplanar também, caralho Vai esplanar Esplanar, esplanar Esplanar, esplanar Esplanar, esplanar Aê, aê Aê, aê Era um rolê, tava até no chão aqui Do Marcos e Bellucci Aê, eu falo agora Aqui então não discute Agora aqui é tudo um dois Eu peguei a mina, ela me pagou um babão Cê pegou ela cinco minutos depois Aê, aê Eu não sei se é só porra que pode Aê, aê Aê, eu vou continuar então esplanando da sua vida Sinceramente agora eu chego na batida Por isso que agora aqui eu te explico Eu posso ser o que for Mas eu nunca vou perder mulher pro Tito Aê, a mulher louco Sinceramente meu truto Agora cê passa sufoco Agora você perde a linha No mesmo rolê que você pegou o trem Depois da meia noite dormiu de conchinha com o Jasper Nossa senhora Tem, dá pra escrever um livro Terceiro, 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 terceiro Vai, vai, tira aí, tira aí Vai, vai, tira aí Tá, eu quero ver o terceiro, mano Vai começar Aê Que o começo Não vai, tira não, aê Quem que é terceiro é muito louco, grito o quê? Que na voz de família Não, 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 não Quem que é o terceiro é muito louco, grito o quê? Sérgio É pra falar do bagulho que aconteceu no rolê Pode pá, pode pá, pode pá Ah, 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 tá, 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 ó Ó, 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 ó Cadê Camarada, você é o pior Quando chegou numa mina, aí pegou ela falando assim pra ela Caralho, eu ganhei a Liga Zé落 Fica comigo, eu sou em MC Namorando vem fazer caso e cínico Porque a mina que cê pegou 10 minutos atrás tava me chupando no banheiro químico Foi o que eu disse no primeiro round, agora você é fraude Sinceramente é agora que eu vou chegar no meu parceiro, agora eu afundo a sua cara no balde Por isso que eu falo agora que eu dou um morro na sua boca de dente e eu causo de sal Falei que eu ganhei a liga zero, você falou fica comigo, só porque ontem eu apanhei pro Kraut Vai tomar no cumeu, mano, vai vendo que nessa pegada que eu prospero Eu conto o Kraut que tá 3x1, já você e ele camarada, foi 2x0 Só que você entender qualquer pegada, mano, veja como eu vou fazer, não proceder Você não é craque, falou da liga zero, mas do mesmo jeito a mina foi lá de volta em você Pode pôr, meu mano, agora por isso que eu ia mandar flipada Aqui no incentivo, você caiu do Kraut que uma vez, claro, a gente fez perna era pra você, você tava depressivo Você chorou em casa, você quer estandar, sinceramente agora aqui nunca vai dar Mano, na moral, agora se é cuzão, o tito falou, ele tá depressivo, então levanta duas mãos Vai tomar no cumeu, vai vendo que nessa pegada, meu mano, eu uso meu cerebelo Qual tito que você tá falando, aquele que você chega no salão fiado e ele vai lá e corta seu cabelo Toma no cumeu, essa aqui é a revanche, você foi no becá, será a banca Você errou a banca e até agora eu não vi o dinheiro do lanche Ah tá, então você quer esplanar o bagulho de Serra do Becá Sinceramente agora pra plateia, mano, eu vou ter que explicar É um bagulho bem louco, ele e o Atal de Bia, eles dois tem o amor Só que ela sempre banca ele, então o guião nunca banca nada, então ele é o gigoloso Vai tomar no cumeu, vai vendo que nessa pegada, camarada, aqui eu sou verdadeiro Qual Bia, aquela que você tá falando, que você chama de falso, depois do dia você vai lá e prende dinheiro Vai tomar no cumeu, mano, veja como nessa pegada você desafina Você é um prostituto, virjão, você só presta mesmo pra ser rasvina Sim, é claro, é aquela Bia, que você acabou de provar que você é escroto Que não estava no rolê do Marcos Bellucci, ela estava na radinha com o outro Sinceramente meu truco tá agora, por isso eu chego agora, eu não marco bobeira E na batalha de trio que você pegou o broto do Tito Aí Tito, eu te recomendo começar a usar caneleira Meu Deus do céu Só hoje já vou dormir com umas cinco histórias, né? Tá maluco, você é louco Solta a voz aí, bom Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho pras rimas do Guinho Parulho pras rimas do Christian Christian 2 a 1 Sirem